Primeiro, desculpa não estar aqui na hora que fui chamado, estava dando uma simplificada para atender os tempos e eliminar aquilo que já tinha sido apresentado nas palestras da parte da manhã. A minha ideia aqui é focar como as coisas estão, o que precisa ser modificado na nossa visão na parte de leis e o que precisaria ser mexido, tocado, discutido na questão da regulamentação do serviço móvel pessoal. Qual é o botão? A situação atual. Só queria dizer que todos reconhecem que a telefonia móvel é um sucesso no Brasil. Existe competição, três, quatro operadores, existe disputa por preço, os preços são, historicamente, ou comparativamente com o mundo inteiro, são preços competitivos, são preços bons, preços que permitem o alcance dos 70 milhões, 75 milhões, e esse milhão muda por mês. A base hoje, com a penetração de 40 e poucos por cento, inclui classes C, D e E. Então, isso significa que o modelo funciona com custos baixíssimos. 80% da planta é pré-pago, a planta pré-pago responde por um tráfego sainte de cerca de R$ 5,00 por mês para cada usuário. Estamos falando de coisas significativas para a população, de uma forma geral. penetração em Distrito Federal já passou de 100%, em outras localidades está abaixo de 30% e sempre crescendo. Isso é uma tendência natural do país. As pessoas reconhecem no serviço móvel aquilo que o Ricardo falou, comodidade, conforto, é muito mais do que a comunicação, é a capacidade de comunicar-se e ser localizado. Isso é importante. Mas eu queria enfatizar que o que foi alcançado hoje foi alcançado no investimento privado e o serviço móvel de capital intensivo. Assim é porque há mudança tecnológica, o usuário busca novas funcionalidades, o serviço começou analógico, passou para digital e as tecnologias digitais foram migrando e nós temos outra terceira. Nós temos atualmente no Brasil quatro plantas simultâneas funcionando se considerarmos o resquício de analógico que ainda existe. Então, isso é para se ter em mente. O capital privado que é gasto não retornou ainda. E as mudanças que se discutem, ou que se discutirão, ou que foram introduzidas, têm impacto na remuneração para os investidores. Essa é a parte que nós focamos que seria legal, de leis, competência do Congresso Nacional, e que tem impacto direto no serviço móvel pessoal, como nos outros serviços de telecomunicações, mas eu vou focar particularmente no serviço móvel pessoal. A penetração das classes D e E, que ainda é baixa, seria muito maior se os tributos, o imposto sobre os serviços de comunicações fossem muito menores. Nós estamos falando de... A penetração está chegando em limite da renda disponível. Então, a renda disponível aumentando, nós teremos mais penetração, mas se nós tivermos a redução dos tributos, nós vamos ter uma expansão da base para a população de baixa renda. A penetração, a cobertura de classes A e B, passa dos 90%. Mas nós temos que focar agora o interesse social, o interesse das classes menos favorecidas e o tributo afeta. E tributo depende do marco legal. Outro ponto importante é a questão do FUST. O FUST, que as empresas móveis recolhem, não existe previsão de serem utilizados pelos serviços móveis. Mas os números demonstram que 70 milhões contra 40, ou 77 contra... Qualquer que sejam os números, nós temos e achamos que as empresas móveis têm o direito de pleitear a modificação da legislação para que elas possam se beneficiar daqueles recursos do Fundo de Universalização. São recursos que estão aí disponíveis, que nem as fixas usam, mas que as móveis também gostariam de utilizar. Outro ponto importante é o Fundo de Fiscalização das Telecomunicações. Também lei, modificada, lei de 66, modificada pela Lei Geral de Telecomunicações, modificada posteriormente, mas que tem grande impacto e onera os usuários para os serviços móveis. As operadoras móveis, no dia 31 de março, em números redondos, pagaram, porque existe uma taxa de fiscalização para cada unidade móvel, então, se nós falarmos em 70 milhões, 13 milhões, 13 reais por cada unidade, nós vamos a números altíssimos. e o setor móvel sozinho pagou e vai pagar, e continua pagando, porque isso é uma lei, mais de um bilhão de reais por ano ao Fundo de Fiscalização. E merece uma consideração, porque são recursos que são tomados do usuário, isso é transferido ao usuário, o usuário paga isso. onera a operadora e dificulta o retorno do capital, porque, como a disputa do mercado é grande, há uma troca, as pessoas trocam de operadora, porque existem opções de operadoras distintas. Aquele tributo de 26 reais no primeiro ano, de 13 reais a cada ano, ele, quer o usuário esteja na planta ou não, ele foi pago no dia 31 de março, a taxa de funcionamento. Então, é muito recurso, é muito recurso que as operadoras móveis pagam, porque elas são as maiores pagadoras desse fundo, porque o modelo de recolhimento desse tributo é focado nas unidades móveis. E nos dá tristeza ver o que aconteceu hoje aqui, a Anatel fica feliz com 90 milhões que foram liberados. Nós sabemos que o orçamento da Anatel era de 300 e poucos milhões, e a Anatel ficou feliz porque teve hoje descontigenciamento, 80 milhões, também corrigindo aqui o dinheiro, foi descontigenciado hoje. Isso não é 10% do que as operadoras móveis estão pagando, e não podem, não podem, uma coisa que é o próximo ponto ali, que eu quero fazer um gancho, é a questão das radiações, da falta de uma lei federal que regule a questão das emissões e da possibilidade de implantação de infraestrutura, sendo um serviço de interesse de 70 milhões de brasileiros. As operadoras móveis vêm encontrando dificuldades em diversos municípios e estados do país para a implantação das suas redes. Isso é decorrente, na nossa avaliação, na nossa percepção, que falta uma lei federal que trate desse assunto. E essa lei federal poderia, de alguma forma, estar coberta à tranquilidade, porque nós estamos falando de radiação, essas coisas têm impacto na população, na percepção da população em geral, e poderiam estar minimizadas se a ATEL tivesse todos os recursos de fiscalização necessários e pudesse fazer a medição e tranquilizar a população ao redor das estações de rádio base, demonstrando que os níveis previstos na sua resolução 303, recomendados pela Organização Mundial da Saúde, estão obedecidos, e nós não teríamos essa sucessão de pleitos e legislações que, na intenção de regular a competência municipal, acabam afetando a competência federal, que é a prestação no serviço de telecomunicações. Então, essa ligação de Fistel e a questão da fiscalização das medições que deveriam ser feitas, a ANATEL tem equipamentos, tem estrutura, tem formação, poderia estar fazendo, disponibilizando o resultado dessas medições e tranquilizando a população que está sujeita a especulações que nem sempre são as mais corretas. Isso que seria a questão da lei. Eu tenho dois minutos ainda, eu gostaria de tocar dois pontos principais na questão aí do regulamento da SMP. Um ponto é o Código de Seleção da Emprestadora. Fazia parte, e assim foi feito, e foi introduzido o Código de Seleção da Emprestadora no serviço móvel. Desde essa introdução, nós tivemos, nós, operadores móveis, dificuldades nas reclamações. O usuário do serviço móvel não consegue perceber que ao discar um código de longa distância, ele não é mais usuário do serviço móvel, ele é usuário de uma longa distância, seja ela da própria móvel ou de uma fixa, longa distância do serviço fixo, mas podendo ser a própria operadora móvel que tenha esse código, que a introdução do código gerou muita reclamação, gerou fraudes e gerou, não necessariamente, trouxe para o usuário do serviço móvel uma redução do seu custo de longa distância. É impossível para o usuário, a cada momento, no serviço móvel, ficar sabendo qual é a melhor situação, tempo encerrado, qual é a situação de melhor conveniência econômica para aquele momento, para aquela localidade, para aquela situação onde ele está, porque o móvel se desloca. O móvel está aqui hoje, eu posso saber em Brasília onde nós estamos, qual é a melhor operadora para esse horário, para onde eu vou ligar, mas em Salvador pode ser diferente, e isso tudo tem um impacto. A questão das metas de qualidade, o presidente Anato hoje falou, e é importante reforçar, nós, do setor móvel, gostaríamos que o plano de metas de qualidade tivesse uma adequação, desculpe, uma adequação ao serviço móvel, e que essa adequação fosse feita na linha da percepção do usuário, como ele disse aqui hoje. O que nós achamos é que não tem sentido exigir índice de completamento, por exemplo, índice de completamento noturno para o celular, que são iguais ao fixo, quando as pessoas normalmente desligam o celular e nunca tiram o telefone fixo do gancho, quando vão dormir. Por último, e é o mais importante, o regime de exploração do serviço pessoal, é o regime privado. O regime privado prevê a lei geral de telecomunicações, mínima intervenção, ao contrário da concessão. E o que nós temos visto, desculpe que a pressa está atropelando as coisas, o que nós temos visto sucessivamente é a edição de cartas, despachos e comunicações que não são regulamentos da Anatel, que não passaram por consulta pública, que têm imposto, por via transversa, novos compromissos para os operadores. Já passei do tempo? Obrigado. E aí E aí E aí